Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí, ó! Vou socar na sua buceta e dessa vez não vai ter dó Não adianta novinha, eu vou te deixar só o pó Vou te levar pra casa pra tu dar uma mamada Vou te levar pra casa pra tu dar uma mamada Não explana nada Só sentar na vara Senta o que que não para É bola e trava Senta o que que não para Menina safada Vou te levar pra casa pra tu dar uma mamada Vou te levar pra casa pra tu dar uma mamada Não explana nada Só sentar na vara Senta o que que não para É bola e trava Senta o que que não para Menina safada Vou te levar pra casa pra tu dar uma mamada Vou te levar pra casa pra tu dar uma mamada Vou socar na sua buceta e dessa vez não vai ter dó Não adianta novinha, eu vou te deixar só o pó Vou te levar pra casa pra tu dar uma mamada Vou te levar pra casa pra tu dar uma mamada Não explana nada, só senta na vara Senta aqui que não para, rebola e trava Senta aqui que não para, menina safada Vou te levar pra casa pra tu dar uma mamada Vou te levar pra casa pra tu dar uma mamada Não explana nada, só senta na vara Senta aqui que não para, rebola e trava Senta aqui que não para, menina safada Vou te levar pra casa pra tu dar uma mamada DJ Ruivo é o fenômeno DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Senta aqui que não para, menina safada Vou te levar pra casa pra tu dar uma mamada Vou te levar pra casa pra tu dar uma mamada